Olá como é que vai tudo bem tudo em ordem olha só no vídeo de hoje eu vou trazer uma informação bastante legal sobre um concurso no estado de São Paulo nível médio que paga um excelente salário tem estabilidade e num órgão interessantíssimo acho que você vai ficar muito interessado nesse concurso mesmo você que não é de São Paulo de repente quer ir para São Paulo olha oportunidade de chegar lá já com o trabalho tá bom então fiquei até o final você vai gostar muito bem eu sou Daniel Daniel Pereira coach eu trabalho com preparação de alunos para concurso público e essa preparação se dá através de metodologia de aprendizagem metodologia de aprendizagem como é que a gente faz para estudar professor essa metodologia está espalhada em vídeos e em livros um dos livros gente é esse aqui ó que eu escrevi já tem um tempo já tá na segunda edição e ele está descrito aqui embaixo neste vídeo aqui na descrição do vídeo você vê tudo isso aqui também nessa descrição do vídeo você vê minhas redes sociais ver também uma breve biografia minha e também vê aí uma indicação sensacional de cursos do gran cursos que tem cursos muito legais muito atuais tem material gratuito o gran inclusive agora tá com uma promoção nova é barateando bastante os seus cursos deu uma olhada é só acessar aqui no link aqui embaixo tá bom ó gente é importante que você dê like comente o like o comentário me ajudam muito ajuda o nosso canal a ser mantido no ar não te custa absolutamente nada é um é uma delicadeza que você faz com o canal deu like aí e também escreve algum comentário o like o comentário ajuda bastante eu sempre leio todos os comentários com alguns eu interajo com outros infelizmente eu não consigo por absoluta falta de tempo tá bom então faça isso aí por nós todos e também se é novo novo no canal destrava o sininho diga que você quer receber todas as notificações do daniel pereira corte vamos lá então agora ó direto ao ponto sem nenhuma enrolação sem nenhuma edição do vídeo tô tirando aqui exatamente exatamente é exatamente da página do gran cursos online né que que eu já não sei aqui que é sensacional trazendo uma notícia que eu achei muito legal muito interessante e eu vinha pensando sobre esse concurso já alguns dias atrás que nós estávamos ali na iminência de que isso acontecesse eu até fiz um vídeo recente sobre concursos da região sudeste e aparecia esse esse concurso aqui então olha só o edital da dpe defensoria pública do estado de são paulo saiu o concurso tem uma oferta inicial tem aliás o valor da remuneração é de uma de uma aqui fala em 3 mil reais um pouquinho mais o edital do dpe é são paulo está sendo organizado pela vunesp então a banca que vai patrocinar o concurso público a banca que vai organizar esse concurso público será a vunesp vunesp que já faz para o ministério público de são paulo se não me engano mas com certeza faz para o tj de são paulo e tem sido uma grande banca bastante regionalizada por enquanto mas uma grande banca eu não ouço falar absolutamente nada da vunesp vamos lá então ó notícias então vamos lá dar uma reagida e eu vou te contando que que é o edital dpe são paulo acaba de ser publicado a defensoria pública do estado de são paulo está ofertando oportunidades para a formação de cadastro de reserva então não são vagas para início imediato mas já é alguma coisa cadastro de reserva para o guarda o cargo de oficial de defensoria pública que exige olha que legal nível médio nível médio a remuneração inicial deste cargo é de três mil quase três mil cem reais três mil e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos primeiro primeiro explicar o que é dpe para você muita gente vai ficar chateada falar a pessoa mas eu já sei mas tem muita gente que não sabe então a nossa idéia explicar também o dpe defensoria pública do estado de são paulo então os estados têm defensorias públicas que cuidam a de defender os interesses daquelas pessoas digamos que sem recursos financeiros não é então são os advogados entre aspas antigamente dizia advogado dos pobres mas não é é uma situação momentânea às vezes a pessoa está sem dinheiro é se encaixa numa determinada situação e vai buscar o o recurso na sua defesa na defensoria pública a defensoria pública tem uma a do estado de são paulo então nem se fala né a defensoria pública do estado de são paulo tem uma grande estrutura e dentro dessa estrutura obviamente estão primeiro os defensores públicos que são aqueles que encabeçam a defensoria e depois vem auxiliando esses defensores os analistas os técnicos que têm um nome diferente lá e tem aqui os oficiais oficial de defensoria que exige nível médio então o concurso aqui para cadastro de reserva é para esse oficial de defensoria que é quem ajuda a tramitar os processos dentro da defensoria ajuda a fazer a triagem das pessoas que procuram a defensoria e tudo isso as inscrições para o concurso da defensoria pública do estado de são paulo serão feitas entre os dias 15 de dezembro agora de 2022 e 26 de janeiro de 2023 então um espaço bastante interessante para você fazer o seu a sua inscrição lá na banca vunesp.com.br a taxa de inscrição foi fixada no valor de 72 reais confesso que eu acho que é uma taxa salgada mas isso é minha opinião óbvio que é você tem possibilidade de pedir isenção tem uma série de coisas lá tem que dar uma olhada no edital as provas objetivas do concurso DPE São Paulo para o cargo de oficial de defensoria pública serão aplicadas lá no dia 19 de março de 2023 então tá tudo aí tá tudo organizado é eu sempre digo o seguinte às vezes a gente tá numa situação difícil e por exemplo que é se mudar de lugar né eu bato isso muito na tecla porque eu porque eu sei que muita gente que me acompanha obviamente que é não é só do estado de são paulo só do sul só do nordeste né tem uma gama de pessoas que me acompanha então às vezes a pessoa quer se mudar para um outro estado como agora aqui o estado de são paulo porque não fazer um concurso porque não já que está estudando né não é bem uma aventura mas é um estudo já está estudando porque não tentar com o estudo que tem com o conhecimento que tem então aqui é uma oportunidade a gente excelente é edital então da defensoria pública do estado de são paulo já está aí a jornada de trabalho lá na defensoria é o normal 40 horas semanais precisa como requisito você sabe o certificado de conclusão do ensino médio que é o antigo segundo grau ou equivalente expedido por instituição de ensino reconhecida pelo ministério da educação e a carteira de habilitação categoria mínima b que faz desempenhar as atividades de apoio administrativo e também técnico nas diversas áreas da defensoria pública do estado de são paulo conforme a deliberação é da lei complementar mil e cinquenta de dois mil e oito dois mil e oito então a ideia é que nós tenhamos é uma uma prova só de caráter eliminatório e classificatório a prova será aplicada então lá no dia dezenove de março então de dois mil e vinte e três em são paulo guarulhos mogidas cruzes osasco grande abc de araçatuba bauru campinas jundiaí marília presidente prudente ribeirão preto santos são carlos são josé do rio preto são josé dos campos sorocaba taubaté e registro registro que tem que estudar a gente olha que interessante aqui é não é tão complicado ó na fase de conhecimento gerais tem que ter língua portuguesa raciocínio lógico matemático noções de informática o total são 40 questões com peso 1 40 questões com peso 1 isso aqui das disciplinas de gerais são aquelas disciplinas que eu sempre recomendo para os alunos já estar estudando você que está envolvido com curso público precisa ter em mente que você precisa dominar os conhecimentos gerais das matérias gerais que são usando esse gancho aqui eu vou aproveitar a língua portuguesa matemática e ou raciocínio lógico né informática e dois direitos constitucional e também administrativo mais ou menos é isso e você fecha veja você fecha assim a espinha dorsal do concurso público com essas matérias gerais neste caso que em especial nos conhecimentos gerais nós já temos língua portuguesa raciocínio lógico matemático noções de informática num total de 40 questões tudo isso aí legal mas então fica aqui a recomendação sempre estude as matérias gerais já coloque na sua no seu dia a dia que mais aí para oficial no mesmo concurso nós temos como conhecimentos específicos 30 questões daí essas questões terão peso 2 terão peso peso 2 a prova objetiva será composta de questões de múltipla escolha com cinco alternativas sendo obviamente apenas uma correta uma correta legal então é isso oportunidade muito interessante para quem tá na estrada tá trilhando aí as a essa ideia de concurso público o edital do dpe já saiu e o concurso público já está portanto na praça legal deu uma olhada se você se interessou no no site da vunesp no site da vunesp para você é www.vunesp.com.br para você ler direitinho o edital e se achar que deve né ou de repente ganhar uma isenção da taxa de inscrição não sei tem que ver cada caso é um caso e inscrever-se e quem sabe até ficar no cadastro de reserva de repente pode ser chamado legal então é cadastro de reserva não é chamada imediata mas é cadastro de reserva e mas já é alguma coisa não numa numa num local a defensoria pública sensacional muito legal de trabalhar no estado de são paulo valeu é isso gente muitíssimo obrigado um grande abraço ó mantém o seu like aí o seu joinha e o seu comentário depois eu dou uma respondida inscreve-se no nosso canal e me propague nas suas redes sociais grande abraço até mais tchau tchau e aí